Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a Popo da Aira da Guerra dos Tronos. É uma edição exclusiva da convecção de verão de 2019. Aqui mostra as outras Popos que existem. Temos aqui o Beric, a Aira, o Bran, este não sei bem dizer o nome dele, as Children of the Forest e o Lord Vars. Já aqui abri. Esta já é a versão dela grande. Aqui está ela, muito gira. A Rupa está muito bem detalhada. Olha ela aqui com a faca. A espada dela na mão. O braço está atrás das costas. O cabelo está muito gira, ó. Aqui penteado. Adorei. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de visitar a loja Mundo das Coleções. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.